Apocalipse, capítulo 14, versos 6 ao 7, diz assim A palavra do Senhor Vi outro anjo voando pelo meio do céu Tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra E a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas Ontem pela manhã e à tarde, como eu disse, nós iniciamos uma pequena programação Cujo título é Os Imperativos de Deus E nós destacamos das mensagens dos três anjos de Apocalipse 14 Que segundo vimos ontem no culto pela manhã São as mensagens mais importantes de toda a Bíblia E como eu comentei, seria impossível estudarmos as três mensagens Sendo que teríamos apenas três encontros aqui ao longo desse sábado e domingo Portanto, nós separamos apenas um conteúdo específico da mensagem do primeiro anjo E esse conteúdo da mensagem do primeiro anjo É justamente, ou são justamente, os imperativos de Deus que aparecem nessa mensagem O primeiro deles, no versículo 7, nós temos ali uma ordem Dizendo que devemos temer a Deus O segundo deles, nos diz que devemos dar glórias a Deus E o terceiro deles, que é justamente aquele que estudaremos nesta noite É o imperativo que diz Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas Ontem pela manhã, nós vimos que temer a Deus Significa, além de uma série de outras coisas que vimos nas Escrituras Mas nós poderíamos resumir com apenas uma única palavra Temer a Deus significa obedecer a Deus E eu gostaria de lembrar-lhes também De uma frase que eu citei aqui Logo próximo do término da mensagem Onde eu disse que amor incondicional Produz na igreja obediência incondicional Isso significa temer a Deus Nós destrinchamos um pouquinho o sentido do temor e da obediência E vimos que temer a Deus Significa ter reverência para com o seu santo nome Significa reconhecer os atributos de Deus Especialmente que Deus é o meu Criador E que Deus é santo, separado, transcendente, incomparável e inatingível Também vimos que temer a Deus significa afastar-se do mal Ter ódio do mal Nojo de tudo aquilo que é pecado e pecaminoso Na parte da tarde, nós tratamos sobre o da Ele Glória Que particularmente é um dos temas bíblicos que mais mexem com o meu coração Porque nós entendemos um pouco da essência do grande conflito Nós compreendemos qual é a única maneira de nós como igreja Glorificarmos o nome de Deus E nós vimos que não tem nada a ver com o que o evangelicalismo moderno tem feito e praticado Pensando que dar glória a Deus é com a boca ficar dizendo glória, 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 aleluia Não, isso faz parte da nossa adoração ao Senhor Mas dar glória a Deus tem a ver com refletir na nossa vida a imagem desse Deus santo e todopoderoso E nós vimos que aquele que poderia ser a característica mais particular e peculiar de Deus É o seu amor abnegado, altruísta É a renúncia E nós vimos que não existe forma da igreja glorificar a Deus Se ela não abrir mão do seu egoísmo e viver uma vida de sacrifício, de renúncia e de abnegação Vimos que essa foi a grande missão de Jesus quando Ele veio aqui no planeta Terra Hoje, o nosso tema, como eu disse, será sobre a adoração E esse é o terceiro e último imperativo de Deus na mensagem do primeiro anjo Muito importante, talvez o mais importante de todos eles Enfim, creio eu, quando lemos Apocalipse 14, verso 7 Que é possível inferir ou supor que a mente do profeta de Pátimos O apóstolo João, que foi aquele que escreveu o livro de Apocalipse Quando ele falou sobre a adoração ou relatou essa palavra ali É possível inferir que a mente dele estivesse direcionada para o quarto mandamento da lei de Deus E por que eu acredito nisso? Pelo seguinte Quando nós vemos aqui o texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 11 Eles parecem repetir ou antecipar as palavras que João utilizou em Apocalipse 14, verso 7 Esse é o término do quarto mandamento da lei de Deus, dizendo assim Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há E ao sétimo dia fez o quê? Descansou E qual é o sétimo dia da semana? O sábado do Senhor Portanto, eu acredito que quando João, ao relatar em Apocalipse 14, verso 7 Falando que devemos adorar a Deus Eu creio que João estava com a sua mente direcionada para o quarto mandamento Porque ele disse Adorai aquele que fez O céu, a terra, o mar e as fontes das águas Quase que repetindo as mesmas palavras que nós vemos aqui Muito embora seja esse o assunto central da mensagem do primeiro anjo No que diz respeito à adoração Esse não será o nosso tema aqui nessa noite E sabe por quê? Porque creio eu Que se nós não entendermos o conceito de adoração Pouco importa sabermos sobre o sábado E sobre qualquer outro mandamento E sobre tudo que a Bíblia tem a nos dizer de escatologia Besta, marca da besta, imagem da besta, chifres e etc Se nós não entendermos o conceito bíblico de adoração Nós podemos conhecer tudo de Bíblia Mas trairemos a Jesus Assim como os judeus conheciam tudo de Bíblia Mas o traíram também E é por isso que eu vou dedicar hoje no nosso tema De alguma forma não esgotá-lo Porque seria impossível esgotar esse assunto Mas apresentar para vocês o que creio eu ser o conceito bíblico de adoração E aí talvez você vá compreender um pouco melhor do que é adorar a Deus aos sábados Do que é adorar a Deus ao longo da semana E do que significa adorar a Deus em qualquer dia E em qualquer momento da sua vida Tem uma citação desse livro Chamado Deus face a face com sua majestade Na página 183 Eu tenho usado alguns textos desse livro ao longo da semana Já disse que não é um livro adventista Então nós não concordamos com muitas coisas que estão aí nesse livro Mas tem muita coisa boa também E o texto diz assim A adoração é a chave para entender toda a questão da salvação Isso porque o objetivo da salvação é produzir verdadeiros adoradores E eu estou de pleno acordo com o que o autor diz aqui nessa passagem O objetivo da salvação O objetivo final da salvação O foco da salvação é produzir na tua vida Fazer com que você seja um verdadeiro adorador Esse é o objetivo principal A Bíblia nos apresenta Diversos motivos pelos quais Deus é digno de ser adorado E eu aqui apenas destaquei alguns versículos do Antigo Testamento Para aqueles que gostam de anotar Ficam aí os textos Que nos indicam razões pelas quais devemos adorar a Deus A primeira delas no livro de Salmos 99 Capítulo 99 Verso 9 Diz que Deus é digno de ser adorado Porque Ele é santo Nós já falamos sobre a santidade de Deus De forma breve Ontem pela manhã Eu volto a repetir Para aqueles que quiserem se aprofundar um pouco mais nesse assunto Eu não cheguei a comentar Vou voltar aqui rapidamente Mas eu tenho um canal no Youtube Chamado Última Verdade Presente E lá Dentre muitos outros vídeos Que já estão publicados no canal Tem um vídeo Que se chama A incomparável santidade de Deus Então eu creio que esse deve ser um tema do seu interesse Busque compreender O que significa a santidade de Deus E porque a santidade de Deus Ela faz com que qualquer pessoa diante da sua santidade Caia prostrado diante dele Até demônios quando chegavam a ter um contato mais próximo com Jesus Eles não aguentavam Caíam de joelhos tamanha santidade e pureza do Filho de Deus Então se você não compreende a santidade de Deus Você nunca vai entender Quão depravado você é Você vai sempre pensar que você é bom Que você é justo Que no final das contas Você merece a salvação de alguma forma Mas é porque isso Se você pensa isso de você É um sinal de que você está muito longe de Deus Porque quanto mais próximo de Deus Você chegar Mais pecador você vai se sentir E mais necessitado da sua graça Você também se sentirá Portanto Voltando aqui Uma das razões pelas quais Deus é digno de ser adorado É porque Ele é santo É puro É incomparável Ele não suporta ver o mal Nós vimos ontem que até o céu Deus atribui imperfeições Até os seus anjos Ele atribui imperfeições Deus é santo Segunda razão Deus é o meu Redentor O terceiro motivo aqui no Antigo Testamento Pelo qual Deus é digno de ser adorado É porque Deus é grande Deus é imenso Nós não temos como medir o tamanho de Deus Deus está presente em todos os lugares É um ser onipresente Nós sabemos disso E por fim Deus é soberano Como relata Jó capítulo 1 Verso 20 e 21 E Jó reconheceu Tanto a soberania de Deus Ele reconheceu tanta supremacia de Deus Jó Que ele cita as seguintes palavras aqui no verso 20 e 21 Você conhece muito bem O Senhor deu O Senhor tomou Bendito seja o nome do Senhor Se Deus quiser tirar tudo aquilo que Ele me deu É problema dEle Porque Ele é o soberano da minha vida Então Deus é digno de ser adorado Porque Ele é soberano Uma quarta razão No Novo Testamento Nós temos algumas outras aqui Deus é digno de ser adorado Porque Ele encarnou E nós vemos os magos adorando a Jesus Por conta da sua encarnação Deus também foi adorado na pessoa de Cristo Pelos milagres que fez E por fim Porque Ele é Criador Mas creio eu, queridos Que a razão maior Pela qual Deus é digno de ser adorado E eu vou pedir a vocês que abram a Bíblia Para lerem um dos textos Que eu mais me maravilho quando leio Que está em Salmos 29, verso 2 E esse é um texto lindo Inclusive há um hino No Inário Adventista do sétimo dia Se eu não me engano é o hino número 7 Que expressa as palavras desse Salmo Salmos capítulo 29, versículo 2 Então o texto diz assim Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome Adorai o Senhor na beleza da sua santidade É um texto muito bonito É um texto poético É como se o poder de Deus fosse a sua força Como se a ira de Deus fosse a sua justiça E a santidade de Deus fosse a sua beleza É isso que esse texto está sugerindo E porque Deus é santo Porque Deus é puro Ele é digno de ser adorado Existem as palavras aqui desse autor Chamado A.W. Pink No livro Os Atributos de Deus, capítulo 9 E ele expressa um pouco desse motivo Pelo qual devemos adorar a Deus Em palavras muito bonitas também Bem que a alma iluminada Deve adorar um Deus tal Um Deus tamanho como esse As estupendas e infinitas perfeições De um ser como Deus Requerem fervoroso culto Se homens de poder e renome Reclamam a admiração do mundo Quanto mais deve o poder do Onipotente Encher-nos de assombro E mover-nos a prestar-lhe homenagem Se existem homens aí do mundo Até religiosos às vezes Que as pessoas veneram Beijam as mãos Beijam os pés Se prostram diante deles Chamam de reverendo Quanto mais esse nosso Deus Todo-Poderoso Se nós muitas vezes nos vestimos bem Para nos apresentar diante De uma celebridade íntia e pecadora Desse mundo Quanto mais diante De um Deus Santo Puro e perfeito Como aquele que eu e você servimos Amém? Nós temos que aprender isso Isso precisa ser resgatado na igreja Enfim, queridos Avançando para um segundo momento Aqui do estudo Existem duas dimensões Pelas quais Deus Ele Ou melhor Pelas quais Deus Comentar dizendo Pelas quais Deus é digno de ser adorado Mas não Mas existem duas dimensões importantes Da verdadeira adoração É isso que eu queria dizer Ou seja Nós temos que entender Que a adoração Ela Acontece De duas maneiras A primeira delas Existe uma adoração Que ela se cumpre na esfera Da teoria Uma adoração Filosófica Intelectual Cognitiva Ou seja Eu preciso na minha cabeça Saber O que é Ou quem é A verdade E a quem eu estou Adorando Só a prática Não adianta Não adianta a sua prática A teoria É muito importante Na adoração Se você tem um conceito Errado de Deus Ah Deus é uma força Como eu vejo Tem muitos youtubers Hoje em dia Que influenciam A nossa juventude Da igreja Já vi um vídeo Do Felipe Neto E do Whindersson Nunes Apresentando o seu conceito De Deus Dizendo que Deus É uma força Que Deus é uma energia Que está presente Em todas as coisas Por mais que eles possam Fazerem atos De bondade E de justiça Mas se tem um conceito Equivocado de Deus Estão adorando Um falso Deus E não o Deus verdadeiro Então existe uma dimensão Teórica E filosófica Da adoração a Deus E onde eu aprendo Qual é O Deus verdadeiro E o que Ele exige Para a minha vida Onde eu aprendo isso Em que livro Na Bíblia É lógico Se eu não estudo A Bíblia Eu terei um conceito Errado de Deus Eu vou citar um exemplo Aqui prático Diz para vocês Compreenderem como Adorar a Deus Envolve regras Normas e teorias No Antigo Testamento Como o povo de Deus Adorava a Deus No Antigo Testamento O que eles precisavam fazer Antes do santuário Como é que eles Adoravam a Deus Eles tinham que levantar um Um altar Esse altar era feito De que? Pedras Eram quantas pedras? Doze Por que que eu estou Perguntando tudo isso Para vocês? Vocês acham que isso Partiu da cabeça deles Ou era a ordem de Deus? Era a ordem Deus disse Olha, são doze pedras As pedras Têm que ser toscas Não podem ser moldadas Pela mão humana Vocês devem usar fogo E para sacrificar Deve ser sacrificado Que animal? Cordeiro Regras Quem desobedecesse Essa regra Por mais que tivesse Boa intenção Estava adorando a Deus? Não estava adorando a Deus Lembra do exemplo De Caim e Abel? Caim teve boa intenção Caim estava adorando Ou não estava adorando? Estava ou não estava? Estava Ele erigiu um altar Não erigiu? O altar era de pedras Era muito parecido Com o culto de Abel O culto de Abel Tinha pedra O culto de Abel Tinha altar Mas o culto de Abel Tinha o cordeiro E o culto de Caim Tinha frutos Portanto Não era O que Deus havia dito Teoricamente O culto de Abel Era um culto falso Filosoficamente Ele estava enganado No que diz respeito Ao Deus que ele estava adorando Depois quando Deus manda Construir o santuário Novas regras São determinadas agora O incenso Eles usavam o incenso No santuário Não podia ser qualquer incenso Era um incenso específico Aí um dia Nadab e Abiú Foi adorar a Deus No santuário Pegaram o incenso Que Deus havia ordenado Certinho Como Deus havia dito Só que tinha uma outra regra Para a adoração O fogo Deveria ser o fogo Lá do altar de holocausto Eles não podiam Acender um fogo qualquer Aí Nadab e Abiú Bêbados Acende um fogo qualquer Vão com um fogo estranho Queimar o incenso Perante o Senhor Sabe o que aconteceu Com eles No momento que eles Estavam queimando o incenso? Foram fulminados Pela presença de Deus Porque Teoricamente Eles estavam adorando A Deus de maneira Equivocada Equivocada Então nós temos primeiro Uma dimensão teórica Da adoração Conheça a Deus Se você está nos visitando Aqui na igreja Nessa noite Pelo amor de Deus Para o bem da sua salvação Para o bem da sua vida Para o bem Da sua vida eterna Estude a Bíblia Conheça a Deus Nós estamos vivendo Em uma época De explosão De apostasia Do cristianismo Se igrejas apóstatas Estão levantadas Todos os dias Interpretando a Bíblia De maneira errada Oferecendo um culto Equivocado Pessoas estão adorando A Deus Entre aspas Dentro das igrejas De forma totalmente Assustadora Como eu já comentei Aqui ontem Pela manhã e a tarde Jogando cadeira Para o alto Caindo no chão Falando idiomas Que ninguém compreende Isso não é adorar O Senhor segundo a Bíblia Por quê? Porque não estão estudando A palavra de Deus Estude a Bíblia Conheça a Deus Sabe qual seria Um dos maiores enganos Dos últimos dias Que Jesus falou? Muitos virão Em meu nome Dizendo Eu sou O Cristo E enganarão A muitos Portanto Tenha cuidado Conheça a Deus Primeira dimensão Da adoração Portanto Dimensão teórica A segunda delas A prática Se fica só na teoria Não funciona também Você tem que conhecer A Deus Mas agora você Precisa experimentar A Deus E é por isso Que eu acredito Que os escritores Principalmente do Novo Testamento Quando falavam De adoração Eles escolheram Uma palavra Do grego Que é a palavra Proskunel E proskunel Significa literalmente Beijar Ou reverenciar Alguém que está Na tua frente Inclusive o texto De Apocalipse 14 Que nós lemos Quando diz Adorar aquele que fez João escolheu A palavra Proskunel O que que João Estava querendo dizer Que a adoração Tem uma dimensão Prática Reverencie Adore Se prostre Pratique Adoração envolve Comportamento Aqui estão os textos Se você quiser Também depois Analisar Com mais calma Na sua Bíblia São alguns textos Que eu separei Do Antigo e do Novo Testamento Que mostram Que a adoração Envolve comportamento Tem pessoas Que se limitam Ao campo da teoria Conhecem tudo De Bíblia Sabem versículos Bíblicos de cor Mas a vida É um desastre É uma desgraça Não tem nada De Jesus Cristo Na vida dessas pessoas Vem na frente Da igreja Prega um sermão lindo Maravilhoso Bonito Irmãos Não pense que O que eu estou fazendo Aqui É a coisa mais nobre Que um cristão Pode fazer Eu digo pra você Pregar no púlpito Da igreja É a coisa mais fácil Que um cristão Pode fazer Mais fácil Tem técnicas De pregação Você pode Se você estuda Se prepara É muito fácil Pregar Agora o verdadeiro cristianismo Você quer saber Se uma pessoa É cristã de verdade Não busque ver A oratória dele Olhe para a vida E para a família dele É ali que você vai ver Se o cristianismo Está sendo praticado De verdade Se Deus Está sendo adorado Verdadeiramente É a dimensão Prática Da adoração Adoração Portanto Envolve comportamento Atitudes Tudo isso Expressa Para as pessoas A minha adoração Presta atenção Aqui agora Eu não Adoro Apenas Pelo que eu conheço Mas também Pelo que eu Sou Não apenas com os lábios Ou com a mente Mas principalmente Eu adoro a Deus Com a minha Vida Entenda isso A adoração A adoração Ela não é apenas Uma mudança de credo E principalmente Para você Que é adventista Do sétimo dia Entenda isso Meu irmão adventista Entenda isso Que eu vou dizer Para você Adventista Do sétimo dia Não significa Apenas uma mudança De credo Ser um adventista Do sétimo dia Significa uma mudança No estilo de Vida Lembre-se Das palavras De Deus Esse povo Honra-me Com os seus lábios Mas o seu Coração Está longe de mim O que ele estava Querendo dizer? Aquele povo Os fariseus Tinha uma adoração Teórica Que é importante Mas ela não para por aí Ela precisa se estender Para a dimensão prática No livro Deus face a face Com o evangelho Com a sua majestade Na página 184 O texto diz aqui O seguinte A adoração aceitável É o resultado Da salvação Então a pessoa Que foi salva Ou que é salva Ela vai adorar Não tem como não adorar No entanto A adoração Presta atenção agora Atinge a sua plenitude Quando o crente Oferece o que? A si mesmo A Deus Adorando Com respeito E temor Piedoso Tem como adorar a Deus Se eu não temo a Deus? Não tem como Lembra que eu falei Que temer, adorar E glorificar São três Imperativos Que eles Um vai levar ao outro É um círculo Que sempre vai permanecer Infinito ali Uma coisa Levando a outra Se eu temo Eu glorifico Se eu glorifico Eu temo Se eu adoro Eu glorifico E temo E assim Sucessivamente Agora De onde o autor Tirou esse conceito De que adoração Significa entregar a mim mesmo Para Deus Da Bíblia É por isso que eu estou citando aqui Apesar de não ser adventista Mas ele está em harmonia Com o que está Nas Sagradas Escrituras E onde está isso? Aqui ó Jesus mesmo ensinou Olha o conceito De adoração Que Jesus deu Vejam o que ele diz Para o diabo Em Mateus capítulo 4 Versículo 9 Ao Senhor Teu Deus Adorarás E só a Ele Darás Culto Portanto Adorar Significa Prestar um Culto A Deus Porém Na nossa época O culto Não é como Na época de Cristo Na época de Jesus O culto Prestado a Deus Era através Daquelas regras Que eu falei O incenso O fogo O cordeiro Indo para Jerusalém Oferecendo um sacrifício No altar Hoje não é assim Não é assim O culto Que prestamos a Deus Agora então Como eu devo Cultuar a Deus Para que eu O adore Nos dias em que Eu estou vivendo A resposta O apóstolo Paulo Vai dar Em Romanos capítulo 12 E Paulo fala Que cultuar Ou melhor Ele fala De apresentar O corpo Por sacrifício Vivo Santo E agradável A Deus Que é o nosso Culto Racional Então O culto Que eu presto A Deus Hoje Não é o que Acontece na igreja Tem muitas pessoas Que pensam Que o culto Que eu presto A Deus É o que acontece Aqui na igreja Não Já expliquei Isso faz parte Da adoração Mas o culto A Deus A verdadeira Adoração A Deus É oferecer O que Para Ele Segundo o que Acabamos de ver Aqui É oferecer A própria vida Isso é o sacrifício É isso que Paulo está dizendo Olha lá Apresentar o corpo Por sacrifício Vivo Santo E agradável A Deus Que é o vosso Culto Racional Esse é o culto Que eu tenho Que prestar A Deus É com a minha Vida Com o meu Corpo A gente vai Entender um Pouquinho Melhor Isso agora E aqui A gente vai Definir Qual é o Conceito Da verdadeira Adoração Segundo a Bíblia Sagrada Através De uma História Essa história Está em João Capítulo 4 E eu preciso Que você Abra a sua Bíblia Capítulo 4 Versículo 20 Ao 24 João Capítulo 4 Versículo 20 Ao 24 Vejamos aqui A lição Mais profunda E ao mesmo Tempo Mais simples Que Jesus Nos deu Da verdadeira Adoração É aqui Que vamos Aprender O conceito Mais importante Do que é Adorar a Deus Jesus Conversando Com a mulher Samaritana Ela diz o seguinte No verso 20 Nossos pais Adoravam Neste monte Vós Entretanto Dizeis Que em Jerusalém É o lugar Onde se deve Adorar Disse-lhe Jesus Mulher Podes Crer-me Que vem a hora Quando Nem neste monte Nem em Jerusalém Adorareis O Pai Vós adorais O que não Conheceis Nós adoramos O que conhecemos Porque a salvação Vem dos judeus Mas vem a hora E já chegou Em que os verdadeiros Adoradores Adorarão Ao Pai De que maneira Diz aí o texto Lembre-se bem Dessas palavras Porque são estes Que o Pai Procura Para seus adoradores Deus É Espírito Isso é tão importante Que Jesus vai repetir Duas vezes Importa Que os seus Adoradores O adorem Como de novo No Espírito E em verdade Quando Jesus repete algo Porque isso é muito importante Ele quer que a gente Aprenda o que ele está falando Então em primeiro lugar Para você entender O contexto aqui Os samaritanos Que era o grupo Social Daquela mulher Que estava ali Eram Uma raça Mestiça Resultado De um casamento Entre Dez tribos De Israel Dos filhos de Jacó Que sobraram Depois Antes do cativeiro E Os assírios Que eram Um povo pagão Então os assírios Os assírios se misturaram Com o povo de Deus E eles deram origem A um grupo Que ficou conhecido Como samaritanos Os samaritanos Portanto Eram um grupo Que tinham Parte da adoração A Deus Eles usavam Os cinco primeiros livros Da Bíblia O Pentateuco E não mais Nenhum livro mais E parte do culto Pagão Dos assírios Eles eram os samaritanos Quando Os judeus Voltaram Do cativeiro Babilônico 70 anos Passaram em Babilônia E voltaram Para Jerusalém Eles começaram A construir O templo Reconstruir O templo Que havia sido Destruído Nesse momento Um grupo De samaritanos Chega em Jerusalém E se oferece Para ajudar Os judeus A restaurar O templo De Jerusalém Os judeus Não aceitaram Essa ajuda E os samaritanos Então Ficaram Brabos Indignados Com aquilo De não serem Aceitos Pelos judeus Para reconstruir O templo E o que Eles fizeram Eles então Decidiram Levantar um templo Deles mesmos Em um outro monte O templo Do povo de Deus Estava em Jerusalém E o templo Do povo Samaritano Foi construído No monte Jerizim No momento Em que Jesus Se assenta No poço De Jacó E ele começa A dialogar Com a mulher Samaritana E ela vê Que Jesus Era um profeta Um homem De Deus Ela então Abre o seu coração E questiona Jesus Sobre a verdadeira Adoração E ela chega Para ele E diz o seguinte Olha Jesus A história É a seguinte Os nossos pais Ou seja Os samaritanos Os pais Das dez tribos De Israel Eles dizem Que nós devemos Adorar a Deus No monte Jerizim E não em Jerusalém Eles dizem que em Jerusalém Lá o culto é falso E que a adoração Verdadeira Acontece aqui No monte Jerizim Aí Jesus Vai dizer Para ela o seguinte Olha mulher Presta atenção Agora A hora vem E já chegou Em que Vocês não vão Adorar a Deus Nem nesse monte E nem em Jerusalém Só que antes disso Jesus deu uma explicação Para ela importantíssima Ele diz assim Vocês Adoram O que não conhecem Nós Adoramos O que conhecemos Porque a salvação Vem de onde Disse Jesus Do judeus Sabe o que Jesus Estava defendendo Ali para a mulher Naquele momento A adoração Teórica Vocês adoram O que não conhecem Estão adorando A um Deus falso Não é o Deus Verdadeiro Vocês pensam Que estão adorando O Deus de Moisés Mas estão adorando Um Deus falso Um Deus Que vocês criaram Com a própria Barriga de vocês Com a mente De vocês Não é o Deus Da Bíblia Então vocês Adoram O que não conhecem A salvação Verdadeira Ou a adoração Teórica Verdadeira Está lá em Jerusalém Só que tem um detalhe Vai chegar uma hora E ela já chegou Disse Jesus Em que nem em Jerusalém E nem no Monte Erezim Você vai adorar A Deus de verdade Para adorar A Deus de verdade Mulher Você precisa entender Uma coisa Deus está procurando Meus irmãos Você consegue entender A profundidade Disso Do que Jesus Estava falando De que Deus Estava procurando Verdadeiros adoradores Tem um texto No livro de Ezequiel Se eu não me engano É o capítulo 30 Ou 33 Onde Deus diz assim Eu procurei No meio do meu povo Um homem que se colocasse Na brecha Para tapar um muro Para que eu não viesse Destruísse a terra E defendesse o meu povo Mas a nenhum deles Eu achei Eu acredito que talvez Essas palavras de Deus Hoje Possivelmente se cumprisse Deus está procurando No meio De Se eu não me engano Nós somos aqui no Brasil Cerca de 20% Da população brasileira Aqui hoje É protestante E mais de 80% Com segurança São cristãos Católicos E protestantes E no meio Dessa quantidade Enorme De cristãos Deus está procurando Verdadeiros Falsos Adoradores Sabe o que esse texto Me leva a concluir? Que a maioria São falsos Adoradores E por que são falsos Adoradores? Porque não estão adorando A Deus De que maneira Jesus ensinou Que a gente deveria adorá-lo? De que forma? Em espírito E em verdade A minha pergunta É a seguinte O que significa Adorar a Deus Em espírito E em verdade? Esse é o ponto Adorar a Deus Em verdade É fácil, não? Lembra das duas dimensões Que eu mencionei? Quais são as duas dimensões Da adoração? A primeira é Teórica A segunda é Prática Adorar a Deus Em verdade É entender A teoria de Deus Quem é Deus? O que a Bíblia diz Sobre Ele? Como Ele é? O que Ele se agrada? O que Ele não quer Que eu faça? Teoria Filosofia É o intelecto Eu preciso entender Deus Quem é Deus Na minha imanência No meu mundo aqui Porque Deus é transcendente Deus habita na luz inacessível Invisível No mundo imaterial Nós vivemos No mundo material E aqui na nossa imanência No nosso mundo material Nós temos que adorar A Deus corretamente Mas o nosso mundo Mas Ele disse Que é em espírito E em verdade A questão é a seguinte Como adorar a Deus Em espírito Porque lembra o que Jesus citou? Deus é o que? Que Jesus disse Deus é o que? Deus é espírito Ele não falou? Deus é espírito E por que Ele é espírito? Importa que o adoremos Em espírito E em verdade O que Jesus quis dizer Com a expressão Deus é espírito? Deus é um ser espiritual Deus é santo Deus é eterno Imortal Inatingível Tudo aquilo que eu já mencionei Várias vezes aqui para vocês Então Deus precisa ser adorado Dessa maneira Gigante Inensa Sublime Majestosa A questão é a seguinte Eu sou um pecador Depravado Um ímpio E esses somos nós Nós temos que entender Isso que está aqui Irmãos Romanos capítulo 3 Eu citei já durante Esses dias Diz que nós Estamos destituídos Da glória de Deus Quem se lembra de ontem? O que significa a glória de Deus? Que nós vimos aqui ontem Lembra? O que é a glória de Deus? É o seu caráter Mas ele Poderia O caráter dele Poderia ser definido Com apenas Um único termo Uma única expressão Qual foi? Alguém falou aqui O amor abnegado Então se nós estamos Destituídos do amor abnegado Significa que somos o que? Qual é o contrário Do amor abnegado? Lembra do grande conflito? Egoísmo Nós somos egoístas Como que seres egoístas Vão adorar a Deus De forma abnegada Renunciando a sua vontade Da maneira como ele é digno? Como que seres Cujo coração Segundo o que diz Jesus É cheio de prostituição Furto Homicídios Adultérios Avareza Malícia Dolo Lassiva Inveja Como adoraremos a Deus Da maneira como ele é digno De ser adorado? Como que seres Como diz a Bíblia Efésios 2 versículo 3 Que por natureza São filhos do que? Da ira Nós nascemos Como filhos da ira Quando você dá o teu primeiro choro Você já nasce Condenado Condenado Ao lago de fogo É isso que a Bíblia está dizendo Esse sou eu E você Como adorar a Deus Em espírito Então Olha só irmãos Olha só o que diz Ellen White No livro O Desejado de Todas as Nações Capítulo 17 A hora vem Disse E agora é Em que os verdadeiros adoradores Ela está citando o texto Que acabamos de ler Adorarão o Pai Em espírito Em verdade Porque o Pai Procura A tais que assim o adorem Deus é espírito Importa que os que o adoram Adorem em espírito Em verdade Ela vai explicar Agora o que é isso Ela vai dizer assim Aí Se declara A mesma verdade Que Jesus expusera A Nicodemos Quando disse Dois pontos Agora ela vai explicar Aquele Que não nascer de novo De cima Diz outra versão Não pode Ver o reino de Deus Aí um pouquinho Mais adiante Ela vai explicar Ainda mais claramente Olha que Que fantástico Que diz o texto Para O servirmos Devidamente Da maneira correta É necessário Nascermos Do divino espírito Esse É o verdadeiro Culto É o fruto Da operação Do espírito santo A tais adoradores Ele busca Espera Recebê-los E torná-los Seus filhos E suas filhas Amém? Sabe o que significa Adorar Deus em espírito? Em curtas palavras Nascer de novo Se você não nasceu de novo Impossível você adorar Deus em espírito Sabe como que A Bíblia chama Essa doutrina? É a doutrina Da regeneração É a doutrina Bíblica Felizmente Pouquíssimo pregada Hoje em dia A doutrina Da regeneração A doutrina Da regeneração Antes de explicar O que é Eu quero ler com vocês Vamos ler aqui então A gente já Vai para a conclusão Do nosso tema Tito 3 Do 3 ao 5 A doutrina Da regeneração É a doutrina Mais bela Mais sublime E eu diria Até mais miraculosa Da Bíblia Você já vai entender Por que Por que Que essa doutrina É um milagre Irmãos Tito Capítulo 3 Verso 3 Até o 5 Diz assim o texto Eu vou ler Na versão Internacional Nova versão Internacional Para facilitar O nosso entendimento Houve tempo Em que também Nós Éramos Insensatos E desobedientes Vivíamos Enganados E escravizados Por toda espécie De paixões E de prazeres Vivíamos Na maldade E na inveja Sendo detestáveis E odiando-nos Uns aos outros Mas quando Se manifestaram A bondade E o amor Pelos homens Da parte De Deus Nosso Salvador Não por causa De atos De justiça Por nós praticados Mas devido A sua misericórdia Ele nos salvou Pelo lavar Regenerador E renovador Do Espírito Santo Louvado seja o Senhor Esse texto É muito lindo Certa vez Eu esqueci Na verdade Um amigo meu Não era um jovem Ainda na época Ainda é hoje em dia Ele tinha Na época Acho que uns 16 anos de idade Ele havia comprado Uma quantidade De carne Para dar Para os seus cachorros Ele esqueceu Essa carne No carro Do meu cunhado E fez muito calor De um dia Para o outro Quando meu cunhado Foi abrir o carro No dia seguinte O carro Estava podre Ele pegou O pacote De carne ali Estava cheio De verbo De bicho Podre o negócio Sentido Ele teve que deixar O carro aberto Vários dias Para que aquele cheiro Que estava impregnado E saísse Por que eu estou citando Isso para você Essa carne Podre Me perdoa a expressão Fétida Irruínas Estado terminal Cheio de bicho De verme Sou eu e você O pecado é um câncer Que está matando A vida dos seres humanos O pecado é um câncer Que está nos consumindo Internamente E externamente Isso é o pecado Esse sou eu e você Por onde nós passamos Nós exalamos O cheiro do pecado Porque nós gostamos Do pecado Tudo isso que acabamos De ver aqui Está dentro Do nosso coração Esse sou eu e você Não pense que você Não mata Você mata A Bíblia diz que Se você odeia Alguma pessoa Você está matando Então esse sou eu E você Só que a Bíblia diz Que pessoas que exalam O cheiro do pecado Elas podem exalar O bom perfume De Jesus Cristo E como que isso acontece? Através da doutrina Da regeneração Deus pega Essa carne Podre Essa carne Cheia de verme Pecadora Que sou eu E você E ele vai Transformar A tua carne agora E você vai Voltar a ser Pouco a pouco A imagem E semelhança De Deus Amém? Isso só é possível Através do novo nascimento E é assim Que Deus é adorado Irmãos Quando a Bíblia diz Que eu tenho que adorar Deus em espírito E em verdade É dessa maneira Eu nasço de novo Ah, eu tenho vícios Eu gosto de bebida Eu gosto de assistir Coisas que não agradam a Deus Eu gosto de ler Coisas que não agradam a Deus Eu não consigo me libertar Dessas coisas Ah, eu tenho dificuldades Eu tenho um caráter Muito orgulhoso Irmão Escreva o que eu estou te dizendo Ontem nós já falamos Sobre a glória de Deus Se você decidir Gastar tempo Na presença de Deus Essa glória Vai invadir a tua vida O Espírito Santo vai penetrar Dentro das tuas veias Vai começar a mexer No teu DNA E você vai ser transformado Para a honra e glória de Deus Regeneração Vai dizer que isso não é um milagre É a coisa mais milagrosa Que existe É mais fácil fazer um paralítico Andar do que Fazer isso que eu estou dizendo Para vocês Mais fácil É mais fácil Deus Chegar e dizer assim Haja luz Puf E houve luz Por quê? Porque Deus Do nada Criou o mundo Só que agora Nós seres humanos Caímos Corruptos Ele tem que pegar Essa massa podre E torná-la boa Então é muito mais difícil Mas Jesus diz assim Os impossíveis Para o homem É possível Para Deus Ele só precisa Que você deixe Que você autorize Que isso aconteça Olha só Pedro também fala Dessa doutrina O apóstolo Pedro Fala sobre ela também Pois fostes Regenerados Não De semente Corruptível Mas de Incorruptível Mediante a palavra De Deus Ao qual vive E é Permanente Permanente A palavra É estudando a Bíblia É orando É se envolvendo Com o trabalho Missionário da igreja É se sacrificando Se doando Deus vai regenerar Você Vai transformar Você Irmãos Eu concluo Trazendo aqui Para vocês Uma história A sua memória Eu creio que a maioria Conhece E então Nós vamos Concluir Citando apenas Uma passagem Aqui Que também Creio que é Do conhecimento De vocês Vocês se lembram Da parábola Das dez virgens Lembram bem Dessa parábola Um grupo De virgens Que saíram Para se encontrar Com o noivo Estavam esperando O noivo Para o casamento O noivo é Jesus As virgens É um símbolo Da igreja Aí a história Nos conta Que essas virgens Saíram com lâmpadas Não saíram? Quantas tinham Lâmpadas nas mãos? Quantas virgens? Dez Não é verdade? Dez tinham lâmpadas Quantas delas Estavam Indo atrás Do noivo Quantas? Todas elas Todas Quantas delas Tinham azeite Na vasilha? Agora Agora eu dividi A igreja, né? Dividir a igreja É sempre um problema Tem certeza Que só cinco Olha Eu vou mudar Minha pergunta E aí Vocês vão Tirar a conclusão Correta Quantas delas Tinham azeite Reserva? Cinco Mas quantas Tinham azeite? Todas Porque senão A lâmpada Não ia sair acesa Então todas Elas saíram Com as lâmpadas Acesas Isso significa Que todas Tinham azeite Só que apenas Cinco Tinham azeite Reserva Sabe o que Que essa história Me mostra? Na sequência Você sabe O que acontece, né? Só aquelas Que tinham azeite Reserva Entraram com Jesus Quando ele Fechou a porta O azeite É símbolo do que Na Bíblia? Do Espírito Santo A lâmpada Na Bíblia É símbolo do que? Lâmpada Para os meus pés E a tua Lembra? Tem até uma música Do Daniel Lídic, né? Lâmpada Para É a tua palavra A lâmpada Na experiência Das dez virgens Era a adoração Lembra das duas dimensões? A lâmpada Era a adoração o que? Teórica A lâmpada Era a adoração teórica E o azeite Que era o espírito Era a adoração o que? Prática Era a regeneração Era o novo nascimento No final das contas Só entraram com Jesus Para as bodas Aquelas virgens Que além da teoria Da verdade Tinham também Na sua vida A experiência Prática da verdade Através do novo nascimento Da regeneração Você se lembra De 2 Coríntios Capítulo 5 Verso 17 Um texto muito bonito Que diz assim Aquele que está em Cristo Nova criatura é Todas as coisas Se passaram As coisas antigas Se passaram E eis que tudo Se fez Novo Tudo novo Você passa A ter prazer Em coisas novas Você passa A ter alegria Na oração Você troca Você troca Uma boa conversa Fora Com os mundanos Para passar Uma boa conversa Dentro Em oração Com o nosso Deus Você passa A ter alegria Nisso Deus te muda Radicalmente Você deixa De assistir Filmes de Hollywood E passa A ter prazer Agora Lendo a Bíblia Sagrada Você perde Todo o prazer De jogar Videogame E passa A se alegrar Estudando as profecias Da palavra de Deus Novo nascimento Isso não acontece Do dia para a noite Isso é uma experiência Progressiva Deus vai te transformando Até que Cristo venha É de glória em glória Como lemos ontem Quantos aqui desejam Passar por essa experiência De novo nascimento Levante a sua mão Deus seja louvado Deus seja louvado Sabe o que o teu anjo Acabou de fazer agora Nunca se esqueçam disso Quando um pregador Na igreja Ele pede para a igreja Reagir a um apelo É por uma razão apenas Não é capricho Do pregador É porque Nesse grande conflito Os anjos Não sabem O que está No teu coração Nem Satanás Sabe o que está No teu coração Quando você toma Uma decisão Você precisa tornar Essa decisão Externa Você precisa mostrar Para o universo celestial O que você escolheu E no momento Que você Toma a sua decisão O teu anjo Ele sai aí Do teu lado Ele vai até o céu E registra lá No livro da vida Dizendo assim Olha Essa pessoa Que hoje Levantou a mão Lá na igreja Do jardim Bandeirantes E tomou a decisão Dizendo que ele Quer ser um nascido No reino dos céus E aí acontece o seguinte Está escrito lá agora No teu livro da vida Está escrito lá Deus vai fazer O impossível Para que isso aconteça Na tua vida Mas você precisa Fazer o possível Esse texto diz Que uma das coisas Possíveis Que você pode fazer É estudar a palavra Você não vai nascer De novo Se você não estuda a vida Não vai irmãos Você não vai fazer De novo Nascer de novo Se você não tem Vida de oração Deus não é um misterênio Deus não é um misterênio Ele vai te transformando Através dos recursos Que ele deixou Para te transformar E eu concluo Essa nossa programação Nesse final de semana Esperando de todo Meu coração Que esse versículo A partir de hoje Ele ganhe um novo Significado Para a sua vida Que você Quando lê esse versículo Se lembre dessa Programação curta Que tivemos Nesse final de semana Mas Entendemos Essa mensagem Em toda a sua profundidade Temei a Deus Vamos repetir juntos Temei a Deus E dai-lhe glória Pois é chegada A hora do seu juízo E adorai Aquele que fez Os céus E a terra E o mar E as fontes Das águas Em nome de Jesus O Senhor O Senhor nos ajude A temê-lo A glorificá-lo E a adorá-lo Como ele é digno Até Que o nosso Senhor Jesus Cristo Venha Amém Que Deus te abençoe Nessa jornada Rumo ao céu Amém 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 O que é isso?